Música de introdução Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês para um lugar incrível Vocês que estão acompanhando o canal sabem que eu estive em um evento E fiz uma entrevista com uma moça sobre os cavalos E no meio disso tudo acabei conhecendo através da internet Um outro meio de conhecer a vida do cavalo no meio da natureza Que é o Horseman Jeep Aonde eu vou levar vocês hoje Dessa vez vai ser o homem que sussurra os cavalos Vocês vão entender melhor lá A estrada fica aí na província de Ferraria A estrada é em direção à província de Ferraria A gente saiu de casa às 7h30 da manhã São 10h Já era para ter chegado lá às 10h Estamos com 5, 10 minutinhos de atraso Mas é assim, paciência Tem que caminhar na estrada, etc E estou aqui ansiosa Estamos todos O Matheus não vê a hora de ver os cavalos na natureza Não é para montar nada disso É para entender como se vive o cavalo no meio da natureza Como que a gente pode levar avante essa filosofia Então aguardem que daqui a pouco a gente está por lá É a sua noite Gidata a verba ou a milagre? Matheus, tu hai ancora mano com Stefano? E li diciate, li diciate Ah, você não vê isso com os insectos? Gli insectos? Gli insectos, ele ali, assim Vinceremo em example Basta que trovi a cura terra Boa tarde, amor. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão, Mateo. Se boc, guarda. Se boc, guarda. E depois a ir a ela com ela. É, com a vista. A ver, com a boca. A ver, com a boca. Aqui está. Abre a mão, Mateo. Abre a mão, Mateo. Abre a mão, Mateo. Abre a mão aperta aqui. Porque eles não nos veem um pouco sozinho. Abre a mão. Abre a mão. É bello. Poi, Bobino, sabe que tal vez está o dente longo. Por que você tem a mão sempre aperta. Abre a mão. Abre a mão, a mão. Abre a mão. Abre a mão, a mão. Abre a mão. Não te manda a mão. Para eles estão olhando. Abre a mão. Agora vêm todos os que. É algo interessante. Sente! Não morre! Não morre! Não morre! Eu que guardo as minhas unhas, não me guarda! Eu vou falar com as minhas unhas, entende? Sim! Rapido, sempre tem a mão aberta, me dê como é! É! Fa que a bota dentro! Oddio, Matteo, a mão aberta! É! É! Era curioso! Era curioso! Voleva vir a prender o coco de lui! Este é Sergio Albertin, o responsável fundador da associação Horseman Kid, onde a teoria é que não existe não existe um adestramento não existe uma equitação uma aula de equitação pelo contrário é ensinar o relacionamento de dois seres que é o humano e o cavalo a se respeitar a introduzir a amizade e que o cavalo faça aquilo que ele tenha vontade de fazer que seja livre para fazer a sua escolha e sempre respeitando o seu companheiro a pessoa que estiver com ele então você terá um companheiro para a vida toda para vocês saberem mais eu vou deixar o link da associação de Sergio Albertin Horseman Kid no link não deixem de visitar principalmente os apaixonados por esse assunto por cavalos porque realmente é uma nova filosofia a primeira acredito que no mundo todo e que tem tudo para crescer e eu espero o apoio das pessoas também para que vejam e compartilhem para que isso se torne público e cada vez maiores números de pessoas possam aderir para que a gente aprenda a respeitar o cavalo como deve ser feito é isso se vocês gostaram do vídeo compartilhem com seus amigos avaliem e a gente se vê em breve e a gente se vê em breve aqui tchau e aí tchau 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto